Olá, sou a Joelma do canal Dani Pintura em Tecido e vamos continuar aqui pintando o desenho da Ariel, vamos pintar a concha dela aqui todinha. As cores que eu vou usar para a parte de dentro da concha são essas duas cores aqui. Uma é o violeta, elas todas duas são o violeta, mas uma é o violeta mais escuro, o outro é um mais, esse aqui é mais escuro e esse aqui é mais claro, tá? São essas duas cores aqui, um é do Super Soft que eu vou usar e o outro é o lápis comum da Faber Castell, tá? A outra cor, as outras cores que eu vou usar para essa borda, para essa borda aqui, são essas três cores aqui, é o amarelo ouro, o marrom e um metálico dourado, tá? Esse marrom aqui, ele é o canela, o marrom canela, o amarelo, mas é amarelo ouro, tá? Tá escrito só amarelo, mas é amarelo ouro e o outro é o metálico. Essas três cores. E agora eu vou ensinar um truquezinho, que de vez em quando eu uso, que é pegar o lápis e um estilete, tá? E você vai raspar, fazer um pozinho. E aí você vai pegar um cotonete e vai fazer uma mancha aqui, vai espalhar em cima daquele pozinho que você raspou no lápis de cor. Aí você vai fazer isso no desenho todinho. Se você não tiver cotonete, pode ser papel higiênico, esfuminho. Ou o dedo mesmo, o dedo também dá certo. Mas eu acho que no dedo fica muita coisa no dedo. Vai ficar clarinho, vocês quase não estão vendo, tá? Mas é para dar uma base aqui para usar. Vocês vão fazer isso só nessa parte de dentro aqui da concha, tá? Não vai fazer aqui em cima não, tá? Só nessa parte de dentro aqui. E aí você pode misturar a cor também aqui. Você pode colocar um outro tom de rosa, por exemplo. Você pode colocar aqui neste meio. E agora a gente ainda continuou com esse mesmo lápis. Nós vamos pegar aqui nos cantinhos aqui. E vamos passar o lápis. Embaixo aqui nesta folha eu coloquei uma textura, uma folha de textura. Não sei se vai dar para vocês verem, mas ela tem umas linhasinhas. É uma folha de aquarela com textura atrás. Então ela tem uma linha. Não sei se vai dar para vocês verem, mas tem uma linha aqui. E aí Aí, eu passando aqui, vai aparecer essas linhas para ficar marcada. Eu vou fazer aqui toda essa volta. Vai escurecer nos cantos. E agora eu vou deitar meu lápis, eu vou segurar assim, bem na ponta dele, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Com o lápis, o lápis praticamente nessa posição aqui. Só que aí eu seguro aqui na ponta, ele vai abaixar essa ponta aqui, ó. E ele vai fazer um caminho maior aqui para mim pintar mais depressa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu vou fazendo mais rápido E eu vou apoiando a ponta toda E vai ficando mais rápido para pintar Essa textura que dá embaixo aqui Vocês podem usar também lixa de madeira, tá? Vou virar aqui E vou fazer agora do outro lado Eu fiz assim, agora eu vou fazer assim Vou pegar agora o outro E vou fazer do mesmo jeito Virei minha folha aqui ao contrário e vou fazendo aqui nos cantos E aí É praticamente o mesmo tom Tá, gente? Mas não é o mesmo, tá? Devagarinho aqui perto da mão Esse jeito de pintar aqui Vocês não vão ver em canal nenhum no YouTube não, tá? Não tem Segurando o lápis aqui, ó, na ponta dele, ó Fazendo isso É muito mais rápido e muito mais fácil, tá? Eu senti falta aqui de colocar um pouquinho de rosa Então eu vou colocar esse rosa aqui do Super Soft, tá? Ele não tem nome Então eu vou fazer do mesmo jeito, ó Vou segurar ela na ponta E vou passar aqui no meio Eu vou dar um rosado neste tom de violeta aqui, ó Então eu vou passar aqui no meio Aí assim você faz em toda a volta, tá? Vou mostrar de perto Aqui eu vou dar uma dica pra vocês Nesta parte aqui, nessa aqui Vocês não vão fazer sombra, tá? Não vai fazer sombra aqui Por quê? Porque essa parte da concha Ela faz uma curvinha Então é essa parte que tá na frente Então aqui, aqui, exato nesses pedaços aqui Não tem sombra Aonde você vai colocar a sombra? Você vai colocar a sombra aqui, ó Embaixo da almofada É aqui que você vai colocar a sombra, ó Toda a parte em volta da almofada Em volta aqui Da cauda da Ariel Aí sim você coloca Aqui você não coloca Do lado de cá a mesma coisa Aqui nesses cantinhos também A mesma coisa Você vai colocar a sombra Mas não coloque aqui neste lado, tá? Agora aqui eu estou colocando a sombra Apertando um pouquinho mais o lápis Embaixo aqui da parte da almofada Essa parte aqui Da Ariel Também tem sombra Porque ela faz a sombra, né? Então você faz Coloca a sombra aqui também Nessa parte aqui Você não coloca a sombra Aqui nessa parte Você vai colocar a sombra E essa sombra Ela vem diminuindo Até um pouquinho aqui da borda Mas bem pouquinha coisa Aí você vai aumentando Aumentando Tampando os buraquinhos Da folha de papel ofício Aí você vai colocando Você pode colocar textura Que é esse negocinho Que está aqui embaixo Que tem essas linhas Mas pode ser de lixa Lixa de De parede De madeira A lixa que você tiver aí em casa É uma coisa que dá textura Assim Mais grossinha Agora aqui eu vou terminar Essa parte aqui de dentro E volto aí Mostrando pra vocês Aí eu usei Essas três cores aqui Pra poder fazer Essa parte Todinha aqui Do fundo Com um papel Dando Textura embaixo Isso aqui é uma folha De ofício normal Tá? Comum Agora a gente vai fazer Essa parte aqui em cima Aí do mesmo jeito O pozinho aqui Amarelo Que a gente vai esfregar Aqui com o cotonete O cotonete limpo Tá, gente? Se misturar Com o lado Que tá sujo Vai dar Um verde Tá? E aí a gente vai Espalhando aqui Vai fazendo uma sombra Assim Bem clarinha Tá? Vai fazendo assim Uma sombra bem clara Feito o esfumaçado Tudo à volta A gente pega O mesmo amarelo Aí a gente vem Com a mão bem leve E vai Passando por cima Ali Vai escurecer um pouco A cor Mas não aperte Muito o amarelo Porque você vai Colocar mais cores Aqui por cima E o amarelo Costuma Encerar Aí depois que Encera Você não consegue Fazer mais nada E é só pintando Você começa aqui Vai até ali Mais ou menos No meio Para Aí começa Do lado de cá Vindo pro meio Quando chega no meio Fica com a mão leve E aí Você vai fazendo Fazendo toda a volta Aqui sempre E nesse pedaço E nesse pedaço Aqui em cima E aí Segue pra cá A cor No meio Aqui bem preenchido Mas com a mão leve Sem chegar Nesta ponta Daqui 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 Desta ponta A gente Escurece Aqui Deixa aqui No meio No meio Vem com a mão leve Né E sobe Aqui E desce E desce Aqui pro lado De cá Como se fosse Aqui uma divisão Um lado mais escuro E o outro lado Mais claro Aqui neste pedaço Aqui é a mesma coisa Aqui como se tivesse Uma divisão Isso é pra dar Brilho Tá E nesse pedacinho Aqui ó Você vai deixar Branco essa parte Faz a sombra Aqui E vem aqui Até na metade Aí aqui Você vai deixar Um pedaço Branco Vem com a mão Bem levinha Branco que eu digo Com a mão mais leve Tá E vai escurecendo Conforme desce E deixa A curva Aqui com a mão Mais leve Tanto desse lado Quanto desse E aqui Embaixo da mão Da Ariel A gente faz A sombra E agora Com este lápis Aqui O metálico Lápis de cor comum Tá gente Da Faber Castel A gente vem fazendo Nos cantinhos Aqui Escurece um pouco Nessa posição O outro lápis Eu fiz assim Agora é assim Aqui eu escureço Um pouco E depois eu vou Clareando Pra deixar A mão Mais leve Eu vou Segurando Mais no final Do lápis Tá Aí eu venho Aqui Até na pontinha Aqui Do lado de cá Eu continuo Do mesmo jeito Eu viro a minha mão Do outro lado E continuo Na mesma posição Riscando o contrário Do que eu risquei Antes Depois deste metálico Nós vamos pegar Um pouquinho Do canela E aí A gente escurece Um pouquinho Nos cantos Nas dobrinhas Aqui Um pouquinho Nessas descidinhas E na parte De sombra Aqui Aqui Nessa parte De sombra E aqui Na parte De sombra Eu não estou conseguindo Mostrar direito Vou fazer aqui Nessa descida Você vem Coloca um pouco Aqui tem uma sombra Você vem Coloca um pouco Deste marrom Canela Escurece Aqui Perto Nessa parte E depois Vem subindo Com a mão Leve Mais leve Um pouquinho Mas colocando A cor Ali No vídeo Não está dando Para ver Muito bem Mas Vou ver Se eu escureço Aqui bem Essa parte Para vocês Verem Eu marquei Uma linha Agora daqui Para cá Eu escureço Aqui vai ficar Amarelo E nesse canto Aqui Eu escureço Com o lápis Canela Passo um pouquinho Aqui em cima Um pouquinho Aqui embaixo E pronto Ele vai ficar assim Aí eu vou fazendo Isso em todas As partes Mais escuras Aqui também Passo a linha Não precisa Fazer essa linha Mas se quiser Pode fazer Escureço Um pouquinho Ali Venho Escureço Um pouquinho No meio Aqui Nas laterais Um pouquinho Agora aqui em cima Nesta parte Escureço Escureço E venho clareando Um pouco Com a mão mais leve Um pouquinho Refaço Refaço um pouquinho Embaixo Um pouquinho Em cima Um pouquinho Em cima E um pouquinho Embaixo Se eu quiser Eu posso Vim aqui E colocar um pouquinho Mais de amarelo Onde eu achar Que está um pouco Branco demais Eu posso Vim colocar um pouquinho De amarelo A parte A parte com o verde O verde Não O metálico Dourado Eu terminei De fazer na parte De cima Agora eu venho Aqui com o marrom Canela Então vou escurecer Onde tem este Amarelo Metálico Este ouro Metálico E eu vou passando Aqui por cima Para dar um efeito De ouro velho Passa neste aqui Também Que coisa Estou acertando a câmera Aqui Vou passando o marrom Canela Ele vai dando Um efeito De ouro velho Por que eu escolhi Este metalizado Porque este metalizado Para mim Ele não parece metalizado Coisa nenhuma Para mim Ele tem um Um esverdeado Estranho No meio dele Que combina Com o ouro velho Aí aqui Eu vou colocando O marrom Canela Aqui Aí eu vou fazendo Toda a parte Toda essa parte Aqui E vou deixando Espaço Está vendo Aqui no meio Eu deixei um espaço De brilho Aqui eu deixei Um espaço De brilho Fiz a marcação Aqui para mim Não me perder Aí do lado De cá Eu coloco O marrom Canela Tampo direitinho Para não aparecer O branco Do papel Aqui também Eu coloco O marrom Canela Por cima Do metálico E desse lado E desse lado Aqui também Vou colocando O marrom Canela Por cima Do metálico Porque a gente Vai fazendo Isso com Essas cores Porque não Temos Hiena Natural E não Temos Caramelo Nos lápis De cor Então Temos que Improvisar Fica Fica meio Diferente Não fica Nada parecido Com o que a gente Faz em pintura Porque na pintura Fica muito mais Vivo Porque temos A cor Caramelo A cor Siena E a cor Ocriouro Que não Temos Eu Particularmente Não tenho Neste lápis De cor Escolhecendo Ali com Marrom Canela Aqui Esqueci De colocar As duas Cores Fazer Aqui Para vocês Verem Esqueci Mesmo Aqui O Ouro Metálico Nessa Lateral Aqui Também Eu coloco Vocês Reparem Que não Estou Fazendo Coisa Certinha Porque É Para Ficar Meio Estranho Assim Mesmo Tá Aqui Do lado De cá Aqui Também Aí Agora Eu venho Aqui Com Marrom Canela Com Marrom Canela Por cima Do Dourado Metálico Metálico Virando Assim Para Ficar Mais Fácil Para Mim Pintar Aqui E Têm E agora, aqui eu venho com o amarelo. E vou passando ali por cima. Eu não vou passar branco, porque se eu passar branco, aqui vai embaçar a cor. Outra vez eu passo. Outra vez eu passo. E aí, assim ficou o nosso desenho da Ariel. Eu não usei caneta gel branca, tá? Nessas partes aqui. Hoje eu não usei nesse vídeo. Tá? Mas se você quiser, pode usar pra clarear mais as partezinhas brancas, tá? Essas foram as cores que eu usei. Esse violeta aqui. Este rosa. Este violeta mais escuro. Esse amarelo. O ouro. O metalizado, né? Do lápis de cor comum. E o canela. Marrom canela. Amarelo ouro. Violeta. Metálico ouro. Canela. E do super soft foi o azul e o azul tipo roxo, né? E um rosa bem escuro. Usei um cotonete e um estilete. Bem velhinho e bem ferrulhado. Pra cortar, raspar a ponta do lápis. Pra fazer o fundo. Pra facilitar a pintura. Até mais. Fui. O desenho já está postado lá no meu Facebook. É só você ir lá. Joelma Bergamo. Procura lá no Facebook Joelma Bergamo. Que você vai achar este desenho aqui. Lá. Pra você pintar o seu. No lápis de cor ou na tinta de tecido. Praticamente mesmo as cores, tá? Deixa o like. Deixa o like do vídeo. E se inscreva no canal. Ativa o sininho. Até mais. Fui.